Você já parou para pensar se o HTML do seu site está escrito com boas práticas? Recentemente nós lançamos um vídeo aqui no canal que falava sobre o framework Pico, onde ele deixa você escrever o seu HTML semântico e ele vai estilizar sem você precisar ficar criando classes, personalizadas e tudo mais. Você escreve o seu HTML semântico e ele estiliza. O link desse vídeo está aqui na descrição. Bom, então vamos lá. Qual é o objetivo desse vídeo aqui? Mostrar para você quais as melhores práticas para escrever um melhor código HTML. Um HTML semântico, ou seja, que os motores de busca, por exemplo, o SEO do seu site melhore e também a acessibilidade. Você já parou para pensar, será que o meu site é um site acessível? Será que essas tecnologias assistivas conseguem identificar os elementos do meu site? Bom, então vamos partir aqui para o vídeo. Então aqui eu trouxe essa estrutura de página ajustada para você seguir. Primeiro, cabeçalho. No cabeçalho a gente sempre vai usar uma tag chamada header. Para a navegação você vai usar a tag nave. O nome da tag já diz tudo. Então aqui são tags nativas do próprio HTML5. Para você usar na sua sessão principal, no seu conteúdo principal, você vai usar ali o mem. Nós temos o section, onde você vai dividir as sessões dentro da sua mem. Então na sua section, por exemplo, você pode ter os seus artigos. Article, que é a tag principal para artigos. E você vai ter também a sua barra lateral ali, usando o aside, junto com o section e o rodapé, que é o footer. Então essa aqui é uma estrutura básica da sua página ajustada com código HTML semântico. E trazendo esse cara aqui para o seu site, basicamente, olha o desenho que eu fiz de como você vai ajustar. Depois a gente vai ver esse cara aqui, transformar esse meu desenho em código. Vou mostrar para você como é que ele ficou no código. Então aqui, imagine que você tem a sua página web e você vai dividir dessa forma, usando o tag header lá em cima. Para a questão de navegação, que fica mais abaixo do header, você vai usar ali a tag nave. E dentro da tag nave, você pode colocar os seus links, os href, os li's, tudo você pode colocar dentro de nave para o link das outras páginas. Vamos ver isso aqui também em código. Nós temos a sessão principal, onde você pode usar o main, junto com o section. Se liga aqui, dentro do main você tem o section. Você tem a sessão principal aqui, por exemplo, vamos dizer que você tem lá um artigo dentro do seu site. Então você vai colocar article nessa tag. E mais ao lado, ou pode ser embaixo também. Essa sessão aqui, eu joguei ao lado, mas pode ser uma embaixo da outra. Onde vai ter, por exemplo, os seus artigos relacionados. Ok? E dentro de artigos relacionados, nos links que você colocar, você vai colocar dentro de a site. E embaixo, o rodapé do seu site. O footer. Beleza? Basicamente, essa é a estrutura que você tem que usar para o seu HTML semântico. E aqui, eu trouxe, transformei esse cara em código. Basicamente, ele vai ficar aqui. Olha o meu header. O que eu tenho no meu header? Eu tenho o H1, o título do meu site. Eu tenho uma descrição. Bem-vindo ao meu site, exemplo. Coloquei aqui uma coisa básica. Sem estilo. Sem nada. Tanto que, se eu jogasse o framework pico aqui, ele já ia estilizar esse cara de alguma forma. Estou usando o meu próprio HTML semântico. Olha só. Após o header, o que você tem que usar? A navegação. Eu posso dizer assim, que você não vai seguir uma ordem muito específica. Mas precisa que as tags estejam todas lá. Olha só. A navegação. Nave. Aqui, já estou usando o Area Label. Esse aqui já serve para a questão de acessibilidade. Tecnologias assistivas vão conseguir identificar que esse aqui é o menu principal do seu site. Olha só que legal. Por isso é importante usar essas tags aqui de acessibilidade, tá? Então, você pode encontrar também. Olha aqui o meu VS Code. Ele está dando até um link aqui. Onde eu posso encontrar mais informações sobre isso. O próprio site MDN da Mozilla também. Você vai encontrar muita coisa sobre isso. Ok? E olha só. Aqui é o meu navegação. O meu... É... Os meus menus de navegação, né? Os meus links. Imagina aqui que eu tenho o início. Sobre serviços e contatos. Tudo dentro da minha nave. Tá? Usando aqui o lista. E não esqueça do Area Label. Embaixo também eu uso o Area Label, tá? Olha só. A seção main. Essa seção main aqui. Que foi essa que nós vimos aqui embaixo. Ela vai ser representada aqui pela tag main. E... Opa. E o section. Olha como eu fiz o section. Um embaixo do outro aqui. Tá? Então, imagine que esse cara aqui. É... Estilizado. Eu tenho o meu conteúdo principal. Que ele vai seguir, né? Ele pode até virar ali um scroll. Vai seguir. Mas ao lado dele. Eu tenho os meus conteúdos relacionados. Ou... Embaixo também pode ficar. Tá? Então, no meu section. Não tem problema. Eu tenho um outro header aqui. Tá? Olha só. O meu header. Eu tenho o H2. É que é importante. Lá em cima eu tenho o H1. Do meu site. Aqui já tenho o H2. Dentro de header. E essa outra area label aqui. Pra que ela vai servir? Ela vai servir pra rotular. Basicamente, ela vai identificar o meu... Como eu posso dizer? Ela vai identificar um outro elemento. Que está rotulando essa seção. Então, por exemplo, aqui. Ela está rotulando a seção. O elemento H2. Perceba que ele é o mesmo... Como se ele fosse o mesmo... Identificador. Tá? Então, você pode colocar... Esse cara aqui. Pra rotular esse H2. Ok? Aqui você usa esse area label. Só que esse area label é um pouquinho diferente. Ele tem esse led by aqui. Nós temos area label. Led by. Que é diferente desse cara aqui. Então, você pode usar ele. Pra rotular outro elemento. Ok? Embaixo nós temos o article. Olha só. O article aqui entrando. Aqui como se fosse... Sei lá. Vamos dizer que fosse o título. Do seu post. Aqui embaixo fosse o seu post em si. Conteúdo principal escrito. E aqui embaixo com o header. Novamente o header aparecendo. E o H3. Título do artigo. E aqui como básico. Todo o seu artigo escrito. Isso. O artigo escrito aqui no conteúdo principal. Quer dizer. Aqui seria informações. Sobre a data. O autor. Embaixo. De header. Você colocaria aqui o conteúdo. Todo o conteúdo do artigo. Ok? Isso só na seção section. Dentro do section. Eu tenho uma outra section aqui. Dentro da minha página. Mas é para definir o que? O conteúdo relacionado. Eu tenho aqui o meu header. Novamente. Não tem problema em usar vários header. Dentro da aplicação. Antes eu tinha muito essa dúvida. De usar esse header várias vezes. Será que um iria interferir no outro? Mas não. Você pode usar. Porque você está usando aqui a section. E você tem o H2 também. E além disso. Você está rotulando sua section. Está dizendo aqui. Esse cara está identificando o elemento H2. Como a gente já viu agora há pouco. E aqui eu estou usando o aside. O aside também é muito usado. Eu já vi muita gente usar. Para menus também. Mas que ficam ali fora da página. Que ficam aquele menu que fica escondido. Quando você clica no botão. Ele volta. Então eu já vi muita gente usar nisso. Eu também acho que serve. Dá para usar o aside para esse tipo de menu. Mas aqui. Ele está se referindo ao que? Aos artigos relacionados. Só uma lista de artigos. Onde ele tem o nome e o link. Que você pode clicar. E por fim. Nós temos o footer. O footer. Olha só o nave você usando aqui de novo. Não tem problema você usar o nave dentro de footer. Ok? Area label aparecendo. Olha só. O area label aparecendo aqui. Onde está rotulando. Essa minha navegação que está dentro do meu footer. Ali você pode colocar a política de privacidade. Os termos de uso. Enfim. Tudo que vem no seu. Na parte do footer. Do seu site. O rodapé. Ok? E aqui. O area label. Identificando que esse aqui. É um menu de que? Um menu de rodapé. É uma navegação. Então a tecnologia assistível. Ela vai entender. Que é uma navegação ali. E que esse é um menu de rodapé. Ok? Bom. Isso aqui eu posso fazer o seguinte. Posso rodar aqui. Claro. Vai ficar uma página bem feia. Porque não está estilizado. Meu site. Bem-vindo ao meu site. Aqui tem o meu menu inicial. Todo o meu conteúdo aqui. O conteúdo como se fosse o título do artigo. Todo o conteúdo do meu artigo. Aqui os conteúdos relacionados. Aqui também ele entra em uma outra section. Conteúdo relacionado. E por fim. Eu tenho aqui o meu footer. E esse cara. Esse footer aqui. Ele geralmente fica lá embaixo. Colado mesmo. Na parte inferior do navegador. Então tudo isso você vai fazer. Esses estilos. Através do CSS. Ok? Você que não é inscrito no nosso canal. Dá essa força. Se inscreva. Ative as notificações. Toda semana a gente está lançando vídeo aqui. Sobre HTML, CSS, JavaScript. React. Dicas de programação. UI. Figma. Enfim. E se você tem sugestão de conteúdo. Se você tem alguma dúvida aí. No mundo da programação front-end. Tenho uma dúvida sobre isso aqui. Deixa aí nos comentários. Quem sabe a gente não faz um vídeo. Sobre a sua dúvida. Ok? E qualquer feedback. Pode deixar também nos comentários. Até a próxima. Valeu!